Oi gente, aqui é o vídeo, se tornando muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skyrim maroto Então é o seguinte, como sempre, eu vou entrar em uma partida e eu já volto, e já vai deixando o like porque é nóis Bem, é isso aí galera, entrei em uma partida e olha só, viemos praticamente full Dima, velho, só faltou a botinha e ainda viemos com espada Bosta, brincadeira, mas maçã dourada é muito bom, velho, muito bom Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que esperar dar o tempo do meio e... opa, amigo, não pode ir pro meio não, não tem que esperar Ah não, é hack galera, é hack, olha isso, eu tenho muita raiva de hacker, velho, muita raiva de hacker, vocês não tem noção Porque tipo assim, a gente vem aqui na Humilde gravar e os caras vão lá e começam a usar hack, tá ligado? Aí não tem como a gente se defender, a gente vai chegar lá no meio, o cara vai tá full Dima, vai matar todo mundo E aí... não amigo, eu vou matar o hack, você ainda quer me matar, velho? Vou matar o hack no meio Para de tacar flecha Para de tacar flecha Oh, filho da mãe, é um filho da mãe mesmo Consegue ser um filho da mãe Eu não vou morrer, eu tô de boa, eu tô full Dima aqui Full Dima aqui, beleza, tranquilo, agora vamos lá pro meio Vamos lá pra cima pra tomar cuidado, beleza, de boa, de boa, de boa O que a gente faz? A gente espera a galera tretar, quando eles estiverem praticamente morrendo, a gente chega e mata todo mundo É assim, ah não, os caras tiram o meio inteiro, ainda bem que eu vim aqui, né? Agora espera a galera tretar, deixa dar aquela amenizada na situação, não é mesmo? Ah, o cara tá bugadão, o cara tá bugadão Acho que eu vou pra cima, hein? Acho que eu vou pra cima, hein? Vai, boa Agora sim, boa, mais um Caraca, consegui Espada de ferro, já tá ótimo Caraca, eu tô com muito medo de cair Ah, é hack, é hack, é hack, é hack Ah, galera, olha isso, mano, pelo amor de Deus Ah não, ah não, ah não, ah, pelo amor, galera Sério, eu tenho muito Nossa, você não tem noção de como eu fico puta com o hack, cara Porque hack, é tipo assim, você não tá jogando E a porcaria de um jogo, para de achar que você é bom, porque você não é Ah, vamos entrar em uma partida então Beleza, galera, entrei novamente nesse mapa, porque eu não vou desistir desse mapa Não vou desistir, vamos pra frente E eu acho que eu vou tentar ir lá pro meio Eu acho que eu vou tentar ir lá pro meio Vamos ver se eu consigo, se eu conseguir a GG Se eu conseguir a GG Se eu conseguir a GG Galera não tá nem vendo Galera não tá nem vendo Uh Ah, parou o webcam, galera Parou o webcam Calma, voltou, beleza Caraca, mano, eu consegui chegar aqui no meio sem ninguém Agora GG Agora GG cangaro, mano Vou pegar a maçã Maçã é muito bom Vamos lá, a gente precisa de uma calça Beleza, vamos pegar isso tudo Vamos pegar isso tudo Ok, não tem mais coisa boa Acho que aqui desse lado Caraca, por que que fica parando na física, galera? Não tenho noção do que que tá acontecendo Com a minha câmera Mas beleza Olha só, galera Tamo com o Dima Agora só falta um capacete de Dima Que eu acho que não tem, né? Então vamos explodir tudo no meio Explodir tudo no meio Que agora a galera vai chegar Vai chegar Rasgando em mim Vamos tomar aquela maçã dourada Bom Explode todo mundo E agora Todo mundo morre E a gente sobrevive Óbvio Calma, volta aqui, amigo Achei que eu já tinha parado de gravar de novo Amigo Que que você fica dando a volta? Isso Chega aqui Chega mais Chega mais Ah, não é hack Ah, não é hack não Calma, beleza Beleza Tranquilo Tranquilão Mata todo mundo Mata todo mundo Opa, tá rolando uma treta agora, velho Aê Beleza Tranquilo Tranquilão Vamos comer aqui novamente Maçã E vamos pegar todos esses itens aqui Pra os caras não ficarem fundindo também Quem passar a dedo aqui Nesses itens no chão Ok Pegar só a calça, né Boa Tamo GG agora, galera Tamo GG Vamos ver se a gente consegue matar todo mundo E vamos ficar protegido, tá ligado? Ó, galera Já vindo aqui também Já vem aqui também, ó Já vai tomar uma fechada no bumbum Aê, boa Bumbum não, porque ele tá de frente, né A gente só morre se for hack agora, galera Hoje a gente... Ah, não Pelo amor de Deus Consegui, consegui Ah, não Não acertei Não acertei Não acertei Mas eu acho que era hack Porque, pelo amor de Deus Como que ele deu uma repulsão tão grande, velho Hoje deu uma cagada do absurda Absurda Ah, caraca, galera Tava tão GG essa parte Mas tudo bem Tudo bem Não tem problema, não Não tem problema, não Tem problema Vou pra próxima Vou pra próxima Beleza, galera Entrei aqui no mapa Segue Segue? 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 Sei lá Mas acho que é isso, né Acho que é isso Mas, beleza Galera, o que eu vou fazer? Vou ver se as delas é... Juntas Se forem muito juntas Eu vou pra ilha do cara do lado É, não é tão junta Mas dá pra ir Dá pra ir Vamos lá Vamos pro cara do lado Acho que eu vou pro cara do lado Porque meus itens não vieram muito bons, né Muito bons Não vieram muito legais, não Então vamos aqui pro cara do lado Pro meu amigo do lado Que vão emprestar alguns itens Eu mato Ele empresta alguns itens E na próxima partida Eu não dou de volta pra ele Vai ser basicamente isso que a gente vai fazer Então vamos lá Vamos ver se eu consigo Ai, filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Ele tá muito bom Ele tá muito bom de armadura, velho Olha isso Olha isso Caraca, eu dei uma combada mística, mano Caraca Caraca, moleque Que dia que é isso? Ah, cadê o S dos itens do cara? Sumiu Tá aqui fora Caraca, caiu tudo Ah, que sacanagem que é minha cara, né Pelo menos peguei Alguma coisa que eu não lembro O que eu peguei Acho que foi capacete Foi bota, sei lá Não lembro Mas tudo bem Vamos lá Já deu o tempo do meio E eu me ferrei Porque já tá todo mundo no meio Menos eu Mas tudo bem Vamos fingir que nada aconteceu E vamos chegar aqui, ó De boinha Como se nada tivesse acontecido novamente De boa E a gente faz assim agora, ó Vai lá, vai lá TNT, vai lá Bum Bum Colocando TNT, vai Nossa, GG Tá explodindo tudo Tá explodindo nada, Bibi Eu não sei o que você tá fazendo Sério mesmo Aqui, ó Já mete uma lava no cara, né Já mete uma lava Não pegou, não pegou Os caras tão de time pra piorar Pra piorar os caras tão de time, velho Estão tudo aqui, ó Agora eu chego Meto uma lava em todo mundo Nossa, GG Agora eu vaso No estilo ninja Caraca, mano Eu tipo, cheguei e vazei, galera Cheguei e vazei Continuem a treta Mas me deixem de fora de tudo isso Caraca, 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 caraca Nossa, consegui Consegui Uhul Tempos de Bibi Noob foram embora Tempos de Bibi Noob foram embora Hashtag Bibi Mita Mentira, não vai fazer isso Mas beleza, galera Vamos pra próxima partida Que agora a gente tá pegando jeitinho Tá pegando jeitinho Vamos lá Beleza, galera Entrei aqui em uma partida Vamos ver se 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 eu ganho essa daqui, né Vamos lá Ok, tranquilo Vamos então fazer o que? Vamos fazer o que? Oi, tudo bom, Nanda doan? Tudo bom com você? Tudo bom com você? Nós Vamos lá, galera Vamos lá Não vou pra ilha do lado Por quê? Porque a galera tá meio Longe Não é mesmo? Tá um pouquinho longe Então Eu não vou pra ilha do lado Eu sempre acho que eu tô desfocado nessa câmera Não sei porquê Só porquê Porque essa luz é branca E sempre parece que tá desfocado Por quê? Porque está desnoites Está desnoites Está escurinho A luz do meu quarto é amarelo Só que não tá pegando Então assim Tá tudo dando errado Pra tá desfocada a câmera Entendeu? Então desculpa se tiver desfocada Mas é nóis Vamos lá Já vai dar o tempo do meio Então eu já vou subir uma torrezinha aqui, né Uma torrezinha bonitinha Pra gente Poder Um lugar Um ponto alto do meio Não é mesmo? Um ponto alto do meio Seria uma ótima coisa Vamos lá Ok, eu não quero levar pra fechada Pra não tomar dano Ok, tranquilo Já vamos pegar esse item aqui Nossa, velho Se a gente não veio bem Se a gente não ganhar agora Você tá desacabado Gente, sério Primeiro baú que eu pego Já veio full dima, né Caraca Já vão levar dos outros também Porque Pra não deixar item pra ninguém Ah não A filha da... Não 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 Beleza galera Entrei aqui numa papariza E olha só os itens que a gente veio É, item bom E tem bom Pelo menos, né Não é tão ruim Mas não é tão bom Não é mesmo? Não é mesmo Então vamos lá galera, vamos ver se eu consigo pegar algumas coisas boas pelo menos Ok, eu vou fazer a espada de Dima porque os itens que a gente vê não é tão bom assim né Pelo menos a espada é um cocôzinho né, vamos combinar que a nossa espada não é lá aquelas coisas Então vamos lá, se eu não me engano tem Dima aqui Ou não né, tipo tá sem Dima Sempre tinha Dima ou pra cá ou pra lá Ah sabia, tava os dois juntos aqui pra piorar né, tava os dois juntos Ah os três juntos aliás Caraca mano, é sempre ou pra lá ou pra cá galera, nunca pra esse lado aqui, nunca Só se for na parede assim, aí sempre tem Lógico Oi, oi Pedro Monazit, Monazit, oi tudo bom com você? Nós, vamos lá, vamos pegar uma espadinha de Dima E ai caraca já deu o tempo do meio, só que a gente tá bom de item Então a gente não precisa ir tão rápido assim, vamos lá Vamos logo, para de enrolar, beleza Vamos lá pra cima então Vamos aqui, ok Opa, viemos bem alto hein Aqui tem item Ih, a galera tá tretando aqui embaixo Vou ficar na minha aqui Ficar de boa Oi player Diogo, tudo bom com você? Nós também Vamos lá, podia ter um puta Exatamente peitoral e bota Não tem Mas que raivinha hein Que raivinha hein Caraca, vou levar tudo que tem de ruim Pelo menos a gente não deixa alguma coisinha pro outro Vim aqui pegar quase nada e já matar a gente né Vamos lá, vou matar esse cara aqui Matei, boa GG Ok Pegar os itens que ele tinha Que eu não lembro o que que era Se era peitoral que ele tinha Não, era calça Tudo bem, mas vamos levar né Vamos levar Porque não podemos deixar nada para o nosso inimigo que está por vir Vamos lá Deixa eu pegar essas coisas lixas também Ok Vamos lá embaixo Quero encantar a minha espada No nível Zica da balada Vamos lá Brim Sharpness 4 E Kinoakback 2 Perfeito, perfeito Pra quem não sabe A melhor coisa que tem é Kinoakback Mano Porque tem que derrubar a pessoa né Então a melhor coisa que tem Vamos lá Vamos matar aquele cara ali Que é o Acho que é inscrito se não me engano né É inscrito É o Pedro É o Pedro Beijão pro Pedro Então vamos lá Caraca Mas eu não posso Eu tenho que matar Eu tenho que matar galera Não tem jeito Você não imagina Se ninguém se matasse assim Não ia ter graça do jogo né Então beleza Tem um cara aqui em cima Pelo que eu vi Então já vamos subir aqui Já vamos Taca ali para esse carinha Entendeu a piada Carrinho Carinha Piadinha aí Piadinha aí baby Tá Tá engraçada hoje Que pelo amor de Deus né Vamos lá galera Cadê o resto Cadê o resto Falta o nosso inscrito E o King Jared Alguém chegou aqui Aqui ó O King Jared Então vamos Vamos matar ele já né Opa Não tá gostando da repulsão parça Nossa Matei em 3 hit velho Então sobrou eu e o meu inscrito Deixa eu ver onde está o inscritinho Quando é final de jogo Ficar eu E o inscrito Não tem problema de fazer time Entendeu Não tem problema nenhum Vem cá Vem cá amigo Vem cá Vem cá Isso Isso Aqui ó Deixa eu dar os itens pra ele E também Aqui ó Pronto O inscrito Pronto Fica assim Pra ficar justo Beleza Pra ficar justo Então vamos lá Calma ó Pega peitoral De ferro E eu também vou colocar peitoral de ferro Você pega o capacete de Dima Pega o peitoral de ferro Peitoral De ferro Pode ser Amigo Pode ser amigo Usa o peitoral de ferro Ae boa Ele entendeu Boa 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 Pedro Você é muito inteligente Vai Então vamos Três Dois 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 Um Tem que esperar Três Dois Um E três Dois Um E três Um Go 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 Filho Da mãe Olha Muito bom Minha espada é OP Esqueci Pronto Pegar uma normal Desculpa Pedro Minha espada era OP Caraca Caraca Consegui perder Para ele Boa Pedro Pelo menos foi inscrito Que ganha Aprendeu comigo Assistindo meus vídeos Brincadeira Brincadeira Mas beleza galera Eu acho que eu vou Para a última partida do vídeo E é nóis Vamos lá Então beleza galera Eu vou terminando esse vídeo Por aqui Eu ia gravar Outras partidas Só que não vai dar Porque a câmera Está com algum Quer dizer O cartão de memória Está com algum problema Porque eu não consigo Ficar Quatro minutos Gravando com ela Que ela para de funcionar Mas é isso galera Espero que vocês Têm gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Favorito Se inscrevam no canal E é isso aí Um beijinho para vocês E Falou